Não sei não, né? Oh, rapaz! Incrível! Mas ele é traiçoeiro, ele der um bote aí, ele pega na sua mão, hein? Rapaz, que coisa linda! Tem outro ali. Deve ser disputa entre eles mesmo. Vi! Grandão! Ele fica quietinho, né, bicho? Dizem que eles, para não gastar energia, ele para até o coração de bater aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?